A redução do Fundo de Participação do Estado surpreendeu a equipe econômica do governo. Na verdade, ela surpreendeu a todos os secretários de fazenda do país, em especial os secretários de fazenda do Nordeste, essa queda do FPE, porque, como nós já havíamos observado, no decorrer desse ano, o FPE vem com um crescimento nominal da ordem de 7,4%. E na primeira parcela que aconteceu no mês de julho, ele veio com 32,56%, menor do que foi a primeira parcela do ano passado. Na primeira parcela de julho, o governo esperava receber 238 milhões de reais, mas só foram depositados 153 milhões, uma queda de 84 milhões de reais, 32,52% de redução. Por isso, o governo decidiu adotar algumas medidas. Vai haver uma redução de 15% nos salários de secretários estaduais, superintendentes e servidores comissionados. Aqueles que têm DAS, que é Direção e Assessoramento Superior, e DAC, Direção, Assessoramento e Coordenação. Essas mudanças já valem a partir do próximo mês, agosto. 12 mil contra-cheques vão ser afetados. A alteração nos salários, de acordo com a Secretaria Estadual de Fazenda, deve continuar até o mês de dezembro. Aqueles que ganham mais vão ser os mais afetados. O secretário de Fazenda hoje, aquele que vem de maneira exclusiva de fora, o subsídio dele é 31 mil reais. Então, se você calcular 15% disso aí, isso aí vai dar na ordem de 4.600 reais. Outros secretários, como é o meu caso, que é servidor, a gente não recebe esse subsídio integral, recebe um percentual de 60%. Então, do que você recebe, haverá essa redução de 15%. A decisão de reduzir salários foi tomada pela Comissão de Gestão Financeira e Resultados, que reúne representantes das secretarias de Administração, Planejamento, Governo, Fazenda e Procuradoria Geral do Estado. Os investimentos do governo já previstos não devem ser afetados. Os investimentos do Estado estão todos assegurados. O próprio Piauí, inclusive o governador acabou de lançar, não haverá nenhuma alteração nele, porque todos os investimentos do Estado já estão garantidos na operação de crédito. Então, foi contratado junto ao Banco do Brasil já uma operação de 2 bilhões de reais, que é o que vai dar suporte a toda a infraestrutura, os investimentos de capital no Estado do Piauí.